Eu tô no pique da Jordan, ou no pique da Nike Tu tá ligado, não foge, eu tô hoje na maldade Acabando com todo vacilão, bota o inimigo no meio do chão Pé na cara, vai ser a solução Se mexer com a minha gang então, vai morrer Você deve me chamar, porque eu sou o Pilar da Chapa